Tchutchucão! Vem com a gente dançar! É hora de cavar! Nós vamos cavar também! Mexa a cintura com o tchutchucão Mexa a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão Vem com a gente dançar! É hora de cavar! Nós vamos cavar também!